Oieee! Hoje estou aqui toda barbezinha, porque hoje vamos ter um tutorial sobre unhas. Unhas, barbezinhas, gente, coisa mais linda, não é? Na minha formatura, que foi no meio do ano, junho, julho, sei lá, não lembro mais, faz tanto tempo, eu inventei de botar um laço em cima da unha, além do meu laço gigantesco na cabeça, eu inventei de botar um lacinho em cima da minha unha. E eu acabei querendo repetir aquilo porque muita gente tinha gostado, só que não é tão fácil de achar lacinhos feitos pra unha pra colar. Então eu resolvi ensinar pra vocês como é que eu passo lacinhos de biscuit. Sério, fazia muito tempo que eu queria ensinar pra vocês, então, chegou o dia, só isso, chegou. Então vou pro tutorial. Pra começar, você vai precisar de uma massa, peraí, vou até mostrar pra vocês, vou pegar aqui o negócio. Peraí, um segundinho, um segundinho, você vai precisar de um quilo de biscuit. Não, tô brincando, você vai precisar de um quilo de biscuit, mas eu tinha um quilo pra comprar na loja, eu já acabei comprando um quilo. Na verdade, você vai precisar de um titico assim, ó, de biscuit pra fazer uns dois laços, nem isso, acho um pouquinho menos que isso. Mas, enfim, tem que comprar pelo menos 500 gramas, 300 gramas, sei lá quantos gramas vem, mas, enfim, guardem que vocês podem fazer muitas coisinhas pra unha. Então o primeiro passo é ficar amassando o biscuit, a coisa mais gostosa da uma, gente, fica amassando aquele negocinho, tipo, amor, eu sei, tô louca de amassar. Aí depois que ele já estiver mais flexível, não gordando tanto, nós vamos começar a fazer tipo uma cobrinha, e depois a gente vai ir achatando o biscuit pra ele ficar tipo uma cobrinha paulhada, entendeu? O negócio tem que ficar fininho, assim, ó, bem fininho pra fazer a lacinha. Aí depois, como vocês sabem que eu não tenho dom pra, eu não tenho dom pra tentar, não tenho dom pra cortar, não tenho dom pra essas coisas, não, não, entendeu? Mas eu insisto pra fazer beauty self. Pra que que eu tenho coragem de beauty self? Não sei. Nós vamos pegar uma régua pra facilitar, com essa régua a gente vai lá cortar um pouquinho de cada lado pra ficar bem retinho, pro laço ficar bem semelho. O tamanho dessa cobrinha amassada vai depender do tamanho que você quer ser o laçinha. Não pode ser muito grande, porque a minha unha já é bem comprida, então eu posso fazer um pouco mais comprida. Agora, se você tem unha menor que a minha, também não dá pra fazer tão grande, porque senão ela vai ficar quebrando, vai ficar caindo, vai ficar incômodo, porque vai ficar muito pesado, muito grande da unha, vocês estão entendendo, né? Meu laço total tem 1,5, mais ou menos, tá? Tem que ser o dobro essa massinha, porque a gente vai dobrar. Se você achou meu laço muito grande, então faz um pouquinho menos de 3cm, eu trouxe essa cobrinha. Aí depois pra fazer o laço, quando ela estiver bem lisinha, bem compridinha, a gente vai dobrar cada lado dessa massinha, formando tipo duas orelhinhas. Essa é a palavra, duas orelhinhas de cada lado. É importante que elas fiquem bem certinhas no meio, as duas, sócinhas ali ó, pra dar certo. Esses instrumentinhos que eu tô usando aí, são instrumentinhos pra biscuit mesmo. Mas assim, a gente pega as pacas de casa, pega as colheres escondidas da mãe de vocês, porque eu sei que ela não vai deixar mais tagas. Aí pra dentro ficar um circulozinho bem bonitinho, eu peguei essas ferramentinhas de biscuit, mas aí eu vou pegar um lápis pequeno, alguma coisa do tipo, e colocar lá dentro e ficar empurrando... Não, não tá suando muito bem isso, mas a gente coloca e empurra assim ó, pra ele ficar bem londinho lá dentro, ficar um circulozinho bem bonitinho. E tem que ter muito cuidado na hora de fazer esse lacinho, porque ele é tão pequenininho que cada toque que a gente faz, ele acaba deformando um pouco. Então, por isso que eu vou várias vezes arrumando o círculo ali dentro, arrumando pra ficar certinho, afinando ele pra ele ficar bem fininho, pra ele entrar na unha. É bom você ir fazendo e colocando, posicionando ali em cima da unha, pra ter certeza que tá tudo bonitinho, tudo certinho, não tá grande demais, pode ir apertando assim, dos lados, apertando aqui. Não tem segredo, vai fazendo aí que uma hora vai dar certo. Aí depois que a gente fez essas duas orelhinhas, aperfeiçoou tudo, deixou bem redondinho e tudo mais, a gente vai pegar uma outra cobrinha, vamos dar uma achatadinha, essa tem que ser bem fininha, bem menorzinha, porque ela tem que caber entre os dois lacinhos, entre as duas bolinhas que a gente fez. Então, a gente vai pegar a cobrinha, dar uma achatadinha e colocar ele no meio das duas orelhinhas que a gente fez, pra ficar um lacinho. É só colocar por cima mesmo, não tem mistério. Essa parte não precisa dar voltinha total, porque como a gente vai colar ele na unha depois, não tem que tá bonitinho embaixo, gente, entendeu? É só cortar com uma tesoura ali mesmo, e só certificar que ele tá bem juntinho, pra ele não soltar depois e tá tudo certo. É nóis. Depois que você terminar os dois lacinhos, tem que deixar secar, deixa, faz assim, é de noite, e deixa ele secar até outro dia de manhã, porque se você não deixar ele secar, ele vai acontecer a mesma desgraça que aconteceu comigo quando eu tava gravando esse vídeo, que eu resolvi não esperar nada, eu tinha que sair, fiz tudo correndo e o troço caiu da minha unha, o troço caiu mil maravilhas, só que não. Porque tem que secar bem bonitinho, tem que ficar durinho, pra depois a gente pintar ele com esmalte. Sim, eu pintei o lacinho do mesmo acordo esmalte que eu estou usando, que é rosa, barbezinha, coisa mais linda do mundo. Mas você também pode pintar de outras cores, você pode pintar com tinta acrílica também, mas como eu queria que fosse da mesma cor do meu esmalte, eu acabei pintando com o esmalte que eu usei mesmo, que é o pink da Impala. lindo, barbezinha demais. Eu pintei duas vezes o enmalte, passei duas camadas, passei a primeira, depois esperei secar alguns minutinhos, como se fosse unha mesmo, e depois passei a outra camada. Duas camadas são suficientes pra cobrir, pra ficar meio bonitinho. Na hora de colar, é só passar um pinhinho super bonder e tacar na unha. Não vai cair enquanto estiverem usando, mas a hora que vocês quiserem tirar, é só puxar e tá tudo tranquilo. Depois dá uma lixadinha na unha em cima, só pra remover o excesso da cola super bonder e tá tudo certo, gente. Eu faço isso sempre. Não se preocupem, vocês não vão morrer. E é isso, gente. Essas são minhas unhas barbezinhas, a coisa mais linda desse mundo. Sério, quando eu olhei, eu nem ia fazer unha barbezinha, mas o negócio eu fui fazendo e foi ficando a cara Barbie, gente. Eu sei, essa unha barbezinha, aquele fundo azul com a unha ralada, ficou muito Barbie. Falei, esse vai ser vídeo da Barbie. Essa é a unha da Barbie, gente. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê, gente? Se inscreve aqui no canal. Se você não era inscrito, se inscreveu, eu falo desse vídeo e viu agora. E é muito querido que se inscreveu. Deixa o comentário aqui embaixo. Eu me inscrevi que eu vou te responder, tá bom? Dá um joinha, porque tá ajudando muito esse joinha de vocês que estão fazendo o canal crescer muito. A gente já era 13 mil, agora a gente já tá mais de 30 mil. Sério, tô muito feliz. Muito obrigada por tudo. Eu amo muito você. Um beijo e até a próxima. Tchau!